Fala rapaziada, mais um aí chegando pra gente aqui ó, a gente tá aqui com o Onix, tá bom beleza? O Onix prata, muito bem conservado, o carro muito novo e a gente tá trazendo pra vocês aqui mostrando o nosso serviço que vai ser realizado nesse carro, falar um pouco sobre o nosso serviço, nesse carro aqui a gente vai trabalhar com uma lavagem completa, interna, interior completo, é um carro bastante conservado, como vocês podem ver aí ó, tá muito conservado, os plásticos eles estão hidratados, protegidos, a bancada interna não tá tão suja, o teto tem algumas contaminações, mas porém não tá tão sujo. O carro como alguns que a gente pega aqui, questão de pinturas com poucas lesões, como vocês podem ver o para-choque traseiro, são poucas lesões, muito pouco mesmo, aqui ó, e o que que a gente traz com esse carro pra vocês, pra falar um pouco, é, esse carro aqui o serviço é polimento técnico e a gente vai fazer a parte interna de bancada, né, bancada de tecido. A gente traz com esse carro pra vocês pra mostrar que o cuidado do carro, é, não necessariamente você tem que fazer, quando o carro já está acabado, ele tá numa situação muito degradável, você tem que tomar cuidado com o carro, nesse sentido, esse cliente aqui, a gente ainda conversou sobre a possibilidade de alongar o polimento, porque o carro tava muito bom, bom, mas ele optou pra realmente conhecer o carro, porque após o polimento que a gente vai realizar, a gente consegue oferecer uma garantia ao nosso cliente, uma garantia de tempo, de tempo ao processo que a gente fez, mas pra muitos clientes, um carro numa situação dessa, jamais era feito o polimento. A gente acabou de finalizar ele, é, foram dois dias de trabalho, por incrível que pareça, um carro que tava muito bom, a gente passou praticamente dois dias nele, a gente fez o polimento técnico do carro completo, certo, o carro tá muito bom, não tem muito o que reclamar daqueles carros, o carro tava perfeito, todo lisinho, bem conservado, vocês podem ver aí o brilho que foi passado, certo, que tá nesse carro, poucas manchas, poucos arranhões, poucos riscos, então tá um carro muito bom pra trabalhar, a gente fez aqui nesse carro polimento técnico e a gente fez a parte interna de estofados, limpeza de estofados, a gente fez a parte de descontaminação e hidratação nas peças plásticas, painel, o cliente era um cliente muito cuidadoso, zeloso, ele já vinha conservando, mas além disso agora a gente fez o pacote geral, que no nosso polimento já inclui essa parte de trabalhar nas peças plásticas e tá aqui o resultado, resultado muito bom, o carro já tava bacana, mas o resultado tá muito bom e a gente tá entregando ele hoje, beleza, só pra finalizar aí, pra mostrar pra vocês aí o resultado final, o carro tá lisinho, a gente trabalhou aqui com a cera da Soft 99, certo, uma cera muito boa, a gente tem ela aqui na oficina, tá bom, trabalhamos com a Soft 99, Cadillac, Auto América e Vonix, a gente não tem problema com relação a marcas, mas cada carro tem uma peculiaridade, então a gente trabalha, aqui a gente vai ter uma maior repelência a água, uma facilidade muito boa de tirar, de remover essa cera, mas tá aqui o resultado, tá bom, tamo mostrando aí pra vocês, quem precisar aí do serviço, a gente tá à disposição, faça lançamentozinho com a gente sem compromisso, compare os polimentos aí que você vê que você tem um colega que faz e tal, quer comparar o nosso polimento, sem problema, a gente faz uma peça sem custo pra você, pra você entender, apesar de que polimento realmente você só vai conhecer de 3 a 6 meses, no momento da retirada, quando você puxa só o brilho, não dá pra você conhecer, beleza? Então, valeu aí, até o próximo serviço.